Agora sim, as nossas dicas culturais com a presença do Miguel Barbieri Júnior da Vejação. Paulo, corrigi, falei bem agora. Cunha, o que você trouxe para a gente, para a gente de dica cultural hoje? Eu acho que é a primeira vez... Quantos tempos que a gente está no ar com o Metrópolis de Domingo? Dois anos? Ah, três anos, mais ou menos. Três anos já? Eu acho que é a primeira vez que eu falo de uma peça, não tenho bem certeza, mas acho que é. Mas essa peça aqui vale a pena. Se chama Beijo Minha Lápide, a Marina também já assistiu com o Nanini, está no teatro do Sesc Consolação, que é teatro Anchieta. Sesc Anchieta. Sesc Anchieta. Beijo Minha Lápide é um texto do Jobilac, que é um dramaturgo carioca, bastante festejado, já escreveu outros textos, um chamado Rebu. Nesse aqui foi meio que de encomenda. O Nanini não queria fazer um texto do Oscar Wilde, não queria fazer o personagem Oscar Wilde. Mas queria fazer Oscar Wilde. Mas queria fazer alguma coisa que lembrasse Oscar Wilde. Então ele falou essa ideia dele para esse dramaturgo. O dramaturgo Jobilac começou a escrever como se fosse assim. É muito interessante, né? É um fã, um cara nos dias de hoje, que é fã do Oscar Wilde e que tenta quebrar, porque lá no Père Lachaise, que é o cemitério onde está enterrado o Oscar Wilde em Paris, tem uma proteção, porque as pessoas beijavam muito a lápide, ficava aquela marca e dizem que a saliva estava corroendo. Então fizeram uma proteção, isso é real, uma proteção para a lápide, para as pessoas não beijarem a lápide. E ele, no caso, o personagem, o bola que o Nanini faz, ele teria quebrado essa proteção para chegar na lápide. Por isso ele está preso, porque ele aparece durante toda a peça preso dentro de um cubo de vidro, que é da Daniela Thomas, aliás. Muito bonito, aliás. É um cubo de vidro, onde ele aparece todo o tempo preso lá dentro e com várias projeções também. Tem outros personagens, outros personagens... Oi? Você falou que era uma criação coletiva? É, 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 é uma criação coletiva, porque o... Opa, já estourou? Então, eu só vou dizer assim, é uma criação coletiva. O Cunha diz que fala com Deus, mas Deus fala em cima e a gente fala com a gente aqui. Nossa, o editor chefe está dizendo que eu estou estourando, que eu estourei. Só para dizer, então, que é uma criação coletiva. O Nanini fez esse pedido para o Jobilac. O Jobilac entregava o texto para os atores, os atores combinavam o que era melhor ou o que eles não queriam. E saiu o texto que agora a gente pode ver, então, no Teatro Sesc Anchieta. E o Nanini prometeu que viria aqui no programa. A gente está esperando o Nanini, tá? Olha, ele agora fica em cartaz até comecinho de março, depois volta em junho, né? Então, em junho a gente quer você aqui, nesse sofá. Nanini, venha, venha, dê entrevista para a gente. Vem para a gente, está lá com a gente. A gente viu a peça, todo mundo aqui, a nossa equipe também já viu a peça, todo mundo gostou. A gente quer você aqui. Miguel, o que você trouxe para a gente? Eu não trouxe filme. Seria óbvio demais. Hoje, todo mundo surpreendendo. Cunha traz peça, Miguel não traz filme. Seria óbvio demais. Eu trouxe música, uma música que não tem nada a ver comigo. É um CD infantil, que é da Thaís Reganelli, que chama Canções para Crianças Cereleps. Achei uma graça, eu ganhei esse CD da Thaís no final do ano passado, estava guardadinho lá em casa, não escutei. E agora, no carnaval, voltando num sítio em Valinhos, eu coloquei para tocar no carro e vi uma viagem inteira, assim, se deliciando. Não é aquele tati-bitati de música infantil, ela tem uma voz muito doce, tem uma canção do Marcelo Genesi, que é Uma Graça, que chama Só Eu Sou Eu. São vários compositores? Como é que é? É, basicamente são vários compositores. Essa que a gente está ouvindo? Essa é a música do Genesi. Essa é a música do Genesi. E a voz dela é uma graça, olha só. É bonito, é bonito. Thaís Reganelli, uma cantora aqui de São Paulo. Para Crianças Cereleps de todas as idades, Miguel? De todas as idades. Eu não sou criança, não tenho filho, mas adorei o CD. Achei encantador. Tem uma música que ela canta em francês também, que é uma graça. Que curioso. Achei bem bacana. De fácil. De fácil. De fácil. De fácil. Muito bacana aqui, olha. Legal. Muito bom. É isso aí. Olha, eu não vou surpreender ninguém, tá? É um filme. Um não, vários. Tá, é uma amostra. É uma amostra de filmes na Cinemateca Brasileira. É uma amostra do Héctor Vabenco. Tem uma amostra com a exposição do Héctor, que tá em cartaz desde o dia 12 de fevereiro e vai até dia 8 de março a amostra de filmes e a exposição de fotos e afins. Eu sei que tem coisas de roteiro, tem coisas, outros elementos que não só, não apenas fotos, que fica até final, não, fica até 15 de março. E aí, na verdade, o Héctor Vabenco, essa amostra tá acontecendo agora num momento em que o primeiro longa dele tá completando 40 anos, que é o Rei da Noite, um filme de 75. O Héctor ficou mais conhecido em 77 como o Lúcio Flávio, né, que é um mega campeão de bilheteria, um filme que fala de uma coisa muito brasileira e foi justamente o ano em que o Héctor se naturalizou brasileiro, porque as pessoas falam, ah, o Héctor é argentino. Ele nasceu na Argentina, de fato, mas ele veio pro Brasil com 19 anos e se fala, se considera brasileiro, apesar do sotaque, que faz parte ali do charme, mas ele se considera brasileiro. A gente tava vendo ali um trechinho do Beijo da Mulher Aranha, que é uma produção internacional, foi o primeiro filme grande internacional do Héctor, que deu a ele uma indicação ao Oscar de melhor direção e deu a William Hurt o Oscar de melhor ator, é um filme que eu gosto muito, foi o filme que também que levou a Sônia Braga pra fora do Brasil, né, que projetou a Sônia fora do Brasil. Depois disso, o Héctor fez o Iron Weed, que é um filme com o Jack Nicholson e a Mary Striep, que deu indicação aos dois de melhor ator e atriz. Décima indicação da Mary Striep. Agora sim é a décima nona, mas naquela época eu acho que ela devia estar lá pela quarta, quinta, só, né? Só. E o Jack Nicholson também era um, né, também tem várias indicações, não sei exatamente quantas ele tem, mas eu sei que ele tem bastante. O Héctor agora tá acabando de filmar, já acabou de filmar, eu acho, meu amigo hindu, acabou de filmar já, né, Mio? Eu acho que já acabou. Acho que já acabou de filmar. Outro filme que, apesar de ser filmado aqui no Brasil, é com uma estrela internacional, que é o William Dafoe, então a gente pode dizer assim que o Héctor acho que é o primeiro diretor brasileiro, brasileiro, que, enfim, se foi pra Hollywood, de fato, né, com os dois pés ali e entrou no jogo e tal. É... Não, só a gente tem trabalhado com a Mary Striep e com o Jack Nicholson. É incrível, né? Não, e os dois foram indicados ao Oscar, quer dizer, ele é um bom diretor de ator, né? Ele, enfim. Outro filme dele que eu gosto muito é o Pichote. Esses filmes todos estão passando de quinta a domingo na Cinemateca, deve ser em película, imagino eu, não falo, no release não falava, mas imagino que seja em película, então, Eu gosto de Brincando nos Campos do Senhor. Você gosta? Olha só, é um filme que não é o que as pessoas mais gostam, mas que legal. Eu gosto muito do Beijo, adoro o Pichote, tem vários filmes dele, eu gosto, eu tenho vários filmes dele que eu, o Lúcio Flávio, eu sou fã. Mas falando em Oscar, eu tava falando do Oscar que é pra gente emendar no assunto Oscar, que começa daqui a pouquinho. Eu já sei mais ou menos a aposta de vocês que a gente conversou antes. Birdman, Birdman. Birdman na cabeça. Mas é o que você quer ou o que você acha que vai ganhar, Miguel? Ambas as coisas. Acho que é o meu filme preferido e acho que vai ganhar. Você também acha, Queen? Também é? Você participa dessa? É, eu acho que vai ganhar. Às vezes eu já acho. É, a gente sempre acha. Eu acho que no ano passado a gente achou algumas coisas e acabou não dando errado, né? Eu desisti de apostar, tá? Eu desisti de apostar, eu não aposto mais. Pra não ficar frustrada? Não, não é que não fica frustrada, eu só erro, né? Eu não consigo acertar um, é impressionante. É que Birdman ganhou os principais prêmios de sindicato, ganhou o sindicato dos atores, ganhou o sindicato dos diretores, ganhou o sindicato dos produtores, que são bons indicativos, né, pra ganhar. E o Inharto ganhou de diretor também. Inharto ganhou de diretor. É. Eu tô torcendo pelo Boyhood. Pelo Boyhood por quê? Mas eu tô sozinha. Eu gosto de um grande filme. Eu não vou ficar infeliz se o Boyhood ganhar. Eu vou ficar muito feliz se o Birdman ganhar, porque eu gosto mais. Mas eu gosto, acho encantador o Boyhood, o trabalho que ele fez, o jeito que ele conta a história dessa família durante 14 anos, acho muito sensível também. Essa história deve ter feito em 12 anos. Uma coisa que acho que a academia gosta, vai valorizar de alguma forma. Sim, o Birdman, eu acho o Birdman mais prós e contras. Tem gente que não gosta do Birdman. É verdade. Acha chato, não entra na proposta, mas eu embarquei totalmente na fantasia. Eu também embarquei total. Eu embarquei total também. Mas o Boyhood me pega mais na emoção. Eu saí totalmente mexida assim com o filme. Que gozada, eu saí assim do Birdman. Eu também. Eu falei pra Marina. Marina, eu saí. Eu saí do Birdman filme. Eu também saí. Eu falei assim, nossa, desde Gravidade, o ano passado, que eu não saía em êxtase. Falando assim, isso é cinema, sabe? Isso é cinema. Isso é cinema, né? Exatamente. Ou a Grande Beleza também, quando eu saí, eu falei assim, nossa, isso é cinema. Agora, posso perguntar pra vocês, o que vocês acham que vai dar? Vai dar o Ed Redman como melhor ator? É. Ou o Michael Keaton? Eu acho que vai dar o Ed Redman. Embora eu gostaria que fosse o Michael Keaton. Acho o trabalho do Michael Keaton mais passional, assim. O Ed Redman ainda é muito estudado. É impecável. É impecável. Ele fazendo Stephen Hawking é impecável. Mas eu não sei, eu gosto mais do Michael Keaton, assim. Como eu disse, eu não vou apostar, porque eu não sou eu. Eu acho que eu não estou fechando com você. Eu também gosto mais do Michael Keaton. É, eu gosto mais do Michael Keaton. Gente, a gente podia ficar aqui horas apostando, mas vai começar daqui a pouco. Não dá tempo. Eu vi o Ed Redman agora no destino de Júpiter. Meu senhor. Meu senhor. Vai sair correndo. Super canastrão. Muito ruim. Super canastrão. Bom, gente, acabou o nosso tempo, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver o Oscar. Daqui a pouco eu vou estar no meu blog, comentando o Oscar ao vivo. VejaSãoPaulo.com barra Miguel. Fez a propaganda, muito bem. Já fez a propaganda, é isso aí. Agora a gente vai encerrar com música. Vamos falar da banda Blur, porque os fãs da banda Blur aguentaram uma longa espera. Olha, ele bota longa nisso. Doze anos depois, tipo Boyhood. Doze anos depois, o grupo britânico anunciou que tem álbum novo. The Magic Reap é o oitavo trabalho com músicas originais do Blur e vai estar disponível para venda em abril. Sucesso nos anos 90, o Blur foi um dos principais representantes da onda de renovação do rock pop britânico ao lado do Oasis e do Supergrass, entre outros aí. Então o Metrópolis de hoje termina com o clipe do primeiro single do novo trabalho, da música Go Out. Amanhã, Cunha e eu vamos comentar os acontecimentos do Oscar, né, Cunha? Uhul. Até lá, gente. Obrigada, Miguel. Obrigado a vocês. Boa noite. Até lá, tchau. Boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri